Se você está procurando um lugar bom para morar com a sua família, o lugar certo é o residencial Jaime Barbosa, com as melhores condições nas principais imobiliárias da cidade. A greve dos professores da rede pública estadual segue sem definições. Desde a última sexta-feira, 13 de maio, boa parte dos professores do Estado aderiram à greve e estão recebendo o apoio de alunos que também reivindicam melhorias na educação do Estado. Em TAPES, a situação é um pouco diferente. Das cinco escolas estaduais, apenas no Instituto de Educação Coronel Patrício Vieira Rodrigues, oito professores aderiram ao Estado de greve. Infelizmente, nós estamos em greve. É um ato radical. Radical pelo seguinte, nós professores que levamos a nossos jogos uma mensagem de paz, amor e esperança, temos o outro lado da profissão que é ignorado pelo governador Sartori. Nós estamos, a nossa questão do piso é uma luta permanente, mas fora isso, tem os reajustes por legislação que estão atrasados. 2015 são 15% e 2016, 11%, que era para a cidade de reajuste. O nosso governador, ele consegue manobrar, à medida que ele manda a LDO para a Assembleia Legislativa, com um reajuste vegetativo de 3%. Então, é um descaso para a educação, não há repasses em dia para as escolas, as escolas estão em dificuldades. Um desmonte total da educação, sem projetos pedagógicos. Então, nós temos aqui essa fotografia do que os nossos alunos estão fazendo, ocupando as escolas. Então, é uma luta que não é só nossa, é uma luta da comunidade e uma luta para o futuro. Então, pedimos que a comunidade se junte a essa luta para que a gente possa melhorar a qualidade da educação no Rio Grande do Sul. Professor José, qual é a situação da greve dos professores no Instituto Patrício? Nós temos, em termos de RH, nós temos poucos professores em greve, outros estão conversando para aderir a greve. Então, essa semana, a gente espera alguma solução deles. Os professores que, logicamente, não estão em greve, eles estão dando as aulas e depois a direção, esse é um ato administrativo, ela está anotando as aulas, para depois recuperar essas aulas com os alunos. Como é que está a participação dos alunos? A gente viu em outras cidades que muitos alunos estão, junto com os professores, estão lutando junto com os professores a favor da reivindicação do CEPERS na categoria. Como é que está aqui em TAPS? Aqui está muito fraco. A gente tem que conversar com alguns alunos, mas a própria região, a questão política aqui, ela é um pouco esvaziada na questão da cidadania, mesmo por ser uma região de latifúndio. Então, tem tanto uma herança política de mando e desmanto, e a cultura é a pouca participação da população. Mas os alunos estão cientes do que está acontecendo, estão apoiando o que está acontecendo no resto do Estado. É um ato de democracia, um ato de cidadania que os alunos estão fazendo. Hoje, parece que tem mais de 80 escolas ocupadas, né? Então, é isso. Os alunos estão atentos no que está acontecendo, os alunos estão participando. O senhor acredita que o governador Seatório vai aceitar a reivindicação da categoria, ou vai realmente cortar o ponto e piorar a situação? É uma questão legal. O professor não trabalha, é claro que ele pode cortar o ponto, né? Ele pode até descontar, né? Normalmente não se desconta porque é negociado depois. Nós temos que, pela LDB, temos que dar 1.200 horas para o ensino médio, né? Então, na recuperação, é lógico que não haverá desconto. Mas isso que é o cargo dele, né? Se ele radicalizar essa questão, ele pode descontar. Então, não trabalhamos, a gente anota como está em greve, né? A gente se identifica, então faz o desconto e depois a gente recupera, né?